O escritor Paulo Rezulti tirou dúvidas sobre Dom Pedro II na Guerra do Paraguai, que foi ao ar na novela Nos Tempos do Imperador. Diz o escritor, Dom Pedro II não abdicou para ir para a Guerra do Paraguai. Ele ameaçou os ministros de fazer isso. Ele blefou, mas ninguém foi louco de pagar para ver e o Conselho de Estado e o Ministério não o impediram. Obviamente, esse ir à Guerra de Dom Pedro II era uma reação ao Brasil invadido por tropas estrangeiras. Ele pessoalmente não pegou em armas e saiu atirando contra os paraguaios. Dom Pedro II chegou à Uruguaiana quando já era questão de tempo para que o exército paraguaio se rendesse, pois estava cercado e não havia possibilidade de chegar reforços.